Eu essa parte, como confesso que não vejo futebol, talvez num dia de muita febre, vi-se um bocadinho, mas tinha que ser uma coisa, e então esses outros programas, nem sei do que é que estamos a falar, mas eu imagino que sim, que realmente, olha, a televisão tinha um... agora não sei quem é que havia, não é? Mas a televisão teria um papel muito importante na educação das pessoas, mas pronto, eles têm outra missão também, não é? É como a escola, a escola não existe para divertir as crianças, existe para as educadas, a televisão não existe para educar as pessoas, existe para os pais divertir, não é? E para vender publicidade e outras coisas, e por isso, olha, é assim, mas realmente a televisão, da maneira como está montada, podia sempre ter um papel fundamental na mudança de mentalidades. Talvez estas coisas, não é? Se vocês conseguirem pôr isto a circular e se conseguirem pôr os miúdos a ver isto e a comentar isto uns com os outros, sem ter que pôr bigodes nas pessoas e assim, para eles gostarem disso. Tchau, tchau.